Fala galera, aqui é a Lari Ellen e nós somos da Assembleia de Deus Tempo Central, Betelmo. E nós estamos participando do segundo concurso de cantoras e cantores hermogênicos no Mito Pentecostal. Se você gostar desse vídeo já deixa o like e não esquece de nos acompanhar nas nossas redes sociais que a gente vai deixar aqui na tela. Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu poder é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do meu mel, repetir a guerra da tromba, me leva até o céu. Já me pôr em terremoto, vento forte que passou. Já vivi com tuos perigos, mas tua voz me amou. Toda a ordem às estrelas e amar os teus depintes. Eu me sinto tão, Senhor, no teu colo, ó Altíssimo. Não há perigos, nem roupas, que se fechem diante da tua voz. Não há perigos, nem roupas, que se fechem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois a palavra é pura, fez tudo para os que nele crê. Não há perigos, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas. Não há perigos, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas. Não há perigos, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas. Não há perigos, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas, nem roupas. Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Aquele que tudo criou Pois a palavra É pura Escudo Para os que Nelique Escudo Para os que Nelique Nelique Nelique